Quase duas horinhas, segunda-feira, dia de saúde com a Santa Casa de São José dos Campos, aqui no Falando Nisso. Estamos recebendo o cardiologista, doutor José Cláudio Barbosa, que tá falando pra gente aqui quais os principais problemas, as principais doenças que afetam aí a saúde do nosso coração. Estresse pode afetar, de repente, seu ritmo cardíaco? Você sabe quando é necessária cirurgia, quando é necessário desobstruir uma veia, que é colocar aquele aparelhinho chamado estente? Nós vamos ver aqui, muito legal, é uma coisa bem simples, é muito legal de ver também. Mas como a gente tá falando de saúde, você que quer cuidar da sua saúde, da saúde da sua família com produtos deliciosos e saudáveis, você sabe que eu tô falando da Cooper, né? Que tem aquela novidade deliciosa pra você que curte aí, um sabor especial. Tem iogurte de morango, tem queijo, tem manteiga e tem essa delícia que é o iogurte natural light Cooper, com 50% menos caloria, 0% de gordura. Além disso, você sabe que a Cooper tem aquele leite delicioso, pasteurizado, tudo que você precisa pro seu café da manhã, seu lanche da tarde, muita qualidade, aquele sabor inesquecível. Como eu disse, manteiguinha sem sal, que faz bem pro coração, iogurte, queijo, requeijão, tanta coisa gostosa. Então, na hora da compra, não se esqueça, hein? De colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde, qualidade de vida pra você. E amanhã, 80 anos de Cooper, 80 litros de leite, a gente vai saber quem vai faturar pra casa. Dois sortudos, cada um 80 litros, hein, Dedé? Bastante, né? Opa, delícia, né? Tem ligação, né, Sol? Tem sim, vamos lá. Alô, quem fala? É o Rogério? Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Pode fazer sua pergunta. Tem alguns deles saberem, doutor, que o meu filho, ele tem 23 anos, e ele sofreu duas paradas cardíacas. Assim, do nada, começou a doer o peito dele, o coração, e foi, e passou mal tudo, aí levamos pro hospital e ele teve duas paradas cardíacas. Aí foi dado até como morte súbita. Aí conseguiram reverter o caso dele, foi, e pelos exames constatou que ele tem uma doença muito rara no coração, é, que é T longo. E eu gostaria de saber que tipo de doença que é essa, assim, se pode, novamente, ele ter essa parada cardíaca por causa disso, porque foi colocado um marca-passo no coração dele, né? Hoje ele tá bem. Hoje ele tá bem, graças a Deus. Tá fazendo acompanhamento lá no Incor, em São Paulo, né? Mas ele tá bem, graças ao bom Deus, né? Pode voltar a ter um outro episódio, doutor? Sim, boa tarde, Rogério. Bom, essa síndrome que o teu filho tem, síndrome do QT longo, é uma síndrome congênita, isso é genético, não tem, assim, não é o cigarro que causou, nem má prática esportiva, não. É uma doença congênita. O maior risco de quem tem QT longo, quem tem essa doença, o coração tem propensão a ter muita arritmia, a disparar e ter vários disparos, o que a gente chama de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Quando o coração perde o ritmo e dispara, ele perde a capacidade de bater e tem a morte súbita, que é a parada. A correção disso é feita com implante de marca-passo, que foi feito aí no teu filho, e a colocação de um dispositivo chamado CDI, que é o Cardiodissubilador Implantável. A partir do momento que é colocado o marca-passo e o CDI, tá corrigido o problema, porque se tiver alguma arritmia ou algum aceleramento, algum ataque cardíaco, o próprio CDI já resolve, já reverte essa arritmia. Entendi. Eu acredito que o teu filho tá bem tratado, bem acompanhado e fora de risco. Entendi. Doutor, estão perguntando aqui, eu vou puxar a orelha, não vou falar seu nome, porque não vou puxar a sua orelha, hein? Ele precisa colocar um instante. Ele disse que foi diagnosticado com uma doença cardiovascular aí, tá tudo obstruído. Não tem pressão alta, não come gordura, mas fuma. Só isso já é necessário para obstruir uma artéria, uma veia? Sim. Você estava falando aí das causas de infarto no intervalo. Então, assim, as não modificáveis, o sexo, o homem tem mais infarto, a idade, a história familiar e as controláveis, que é o diabetes, a hipertensão, o cigarro, o estresse, a bebida, a obesidade. No caso, o tabagismo é uma causa controlável de infarto e é uma das principais. Então, uma pessoa que vai colocar um instante, uma pessoa que vai fazer um tratamento com implante do instante, se ele fumar, ele vai ter três a quatro vezes mais chances de ter uma obstrução desse instante. Entendi. Bom, e o doutor trouxe aí para a gente, para a gente ver como é que é feita essa colocação do instante, como é que uma, é uma artéria, uma veia, eu não sei, vou saber também junto com vocês. Por que que ela obstrói, por que que ela fica obstruída e como é que a tecnologia aliada à medicina nos ajuda aí a recuperar essa circulação, né, Dedé? Isso mesmo. Doutor, o senhor trouxe para a gente, né? Pode explicar o que quer dizer, o que acontece. Isso é um quadro elucidativo, esse é o coração, né? O coração não é aquela forma de maçã, pessoal, é uma forma de pera, né? Não é assim. E aqui são as artérias coronárias que o coração, ele emite sangue, ele ejeta sangue para todo o corpo e ele precisa de sangue para ele, o músculo cardíaco precisa de sangue para bater, para se alimentar e manter o seu batimento. E ele se alimenta através das coronárias, o sangue chega no músculo cardíaco através das coronárias, tanto a coronária do lado direito quanto do lado esquerdo. E aqui é um processo de obstrução de uma coronária. Quando entope uma coronária é que a pessoa tem a doença cardíaca e tem um infarto. Quando entope, então. Isso, isso aqui é um quadro bem elucidativo, que aqui é uma artéria coronária com uma placa obstrutiva, uma placa de gordura, uma placa de ateroma, começando a se formar. Conforme essa placa vai aumentando, que está aqui na figura de baixo, isso vai obstruindo, obstruindo e se isso daqui fechar, o sangue não vai passar e o músculo que está para baixo dessa obstrução não vai chegar. Não vai chegar o sangue e vai ter a dor no peito. Essa figura que está escrito espasmo, espasmo, isso daqui é o que acontece na pessoa que usa droga, cocaína, crack, as drogas ilícitas. As drogas ilícitas, elas levam um espasmo da artéria coronária do coração e a pessoa pode ter um infarto sem ter a placa, simplesmente pelo espasmo. E aí já fica desse jeito então, doutor? Isso daqui, parando de usar cocaína, parando de usar droga, crack, seja lá qual droga seja, isso volta ao normal. Volta ao normal. Olha só. Tem mais fotos? Tem mais uma fotinho aí, Dede? E aí tem um vídeo também que a gente viu. Isso aqui é um elucidativo, viu o Solange? Aqui é o seguinte, é um coração de novo, aqui uma coronária, aqui é um balão passado pela veia radial, a veia do braço, isso é introduzido pelo braço da pessoa, esse balão vai dentro da coronária, insufla esse balão, esmaga essa placa e nesse local onde limpou coloca-se um estente e esse estente é que garante que não reobstrua novamente. Que vai ajudar então, né? Que vai proteger. E a gente tem um vídeo ilustrando tudo isso daí, vou pedir para o Lele soltar para a gente, para o doutor ir comentando em cima, doutor. Perfeito, aqui é um, está passando o catéter, ele entrou, aqui é o catéter já dentro da artéria coronária da pessoa, esse amarelinho é a placa, ele passou o catéter, ele passou agora aqui o balão, o balão está dentro da artéria coronária da pessoa, a placa está aqui por fora, agora ele está começando a insuflar esse balão, insuflar mesmo, encher esse balão, encheu, encheu, aí ele vai abrindo a coronária dessa pessoa e liberando o estente, que é a molinha, tá? E essa molinha, ela mantém a artéria aberta, mantém o diâmetro dessa artéria e garante que não tenha reobstrução. Isso é feito aqui em São José, tanto nos hospitais privados, né? Na Santa Casa de São José dos Campos, nós temos esse tratamento 24 horas por dia, a gente tem o nosso setor de hemodinâmica 24 horas, chegou na emergência o infarto, ele é classificado como rota 1, 2, 3 ou 4, dependendo da gravidade ele vai direto para a angioplastia e para o estente. A gente chama o doutor Ciro e ele faz esse tratamento de imediato no paciente. No mundo inteiro, esse é o tratamento de escolha para o infarto. Não se deixou de usar a medicação, mas tendo a possibilidade de fazer a angioplastia é o tratamento de escolha em qualquer parte do mundo. Que bom, né? Pois é, agora a gente vai puxar daqui a pouquinho a orelha do fofo aqui que vai colocar o estente, a procinha já que vai abrir mesmo eu posso continuar fumando, aí eu vou puxar a sua orelha. Mas antes da gente saber isso, deixa eu contar uma coisa para você, toda segunda, Fé, a gente fica sabendo aí quem faturou os prêmios do nosso Vale Cap, nosso querido Julinho Ribeiro está aqui para contar para a gente quem faturou esses prêmios e a novidade dos prêmios dessa semana, né Julinho? Olá, Sol, boa tarde, boa tarde, Débora, pessoal de casa, são eles os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, um palio para dois ganhadores que estão dividindo esse prêmio. O Fábio, que é de onde, Fábio? Guaratinguetá. Guaratinguetá, divide com o João do Espírito Santo, de onde, João? Lorena. Cidade de Lorena. Segundo sorteio, Onyx, zero quilômetro para o Geraldo Rosa, que é de onde, Geraldo? Caraguatatuba. Caraguatatuba, já tinha carro ou não? Tem carro. Zero quilômetro. Agora sim, né? Agora tem zero. Agora sim. Terceiro sorteio, HB20 para Alcione Aparecida, veio de onde, Alcione? Lorena. Cidade de Lorena, parabéns, Lorena. Tem Vale Cap premiado? Tem Vale Cap premiado. Parabéns. Quarto sorteio, S10 Cabine Dupla e mais, 70 mil reais para um único ganhador. O Hamilton Gaspar, que é de onde, Hamilton? Potim. Cidade de Potim, rapaz. S10 mais 70 mil. Agora sim, hein? Agora sim. Já dá para recomendar o Vale Cap para quem está assistindo lá comprar? Com certeza. Ganha mesmo? Ganha. Então, tá bem. Parabéns. E ainda, Sol e Débora. Tivemos 10 giros de 3 mil reais no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo, eu quero convidar aqui a Carminha. Cadê, Julinho? Cadê o compático, Mar? Hoje ele não está, está mar. Vamos lá, primeiro sorteio do próximo domingo. Uma Honda CG 150 mais 2 mil. No segundo sorteio. Outra Honda CG 150 mais 2 mil. E no terceiro. Mais uma Honda CG 150 mais 2 mil. Tá bom, hein? Agora no quarto sorteio. O quarto tá bom demais. É um Toyota Etis, um Onix e um HB20 de uma vez só. E ainda, tudo isso de uma vez só. E ainda, 20 giros de mil reais no Giro da Sorte. É o Vale Cap. É nesse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band. Tchau, pessoal. Compre o Vale Cap, viu? Apenas 10 reais. Claro, Julinho. Vai demorar para eu não comprar, hein? Sorte assim, né, Dedé? Muito bom demais. Olha só, gente. Sorte também, quem for para a praia, tenha atenção. Um show no litoral brasileiro. Até novembro, mais de 15 mil baleias devem visitar a nossa costa para se reproduzir. Os animais já encantam turistas em praias de Bahia e também de Santa Catarina. E olha só, gente. 11 pessoas morreram após um acidente durante um show aéreo na Inglaterra. No próximo bloco, eu conto mais para vocês. Mas agora tem aquele carinho todo gostoso do pessoal de casa. Oi, sol. Oi, gente. Oi, Luquinha. Um beijo.